Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trago uma receita deliciosa de salpicão. Quem quer aprender a fazer o salpicão que eu faço, continue aí assistindo o vídeo que você vai aprender. E é super fácil, super rápido e baratinho, ok? Então, os ingredientes são esses que vocês estão vendo. Aqui só está faltando a azeitona e a maionese, que eu vou fazer primeiro o que precisa. Que eu vou sair, eu vou comprar a azeitona e a maionese enquanto eu vou fazer o resto, certo? Então, é isso. Eu faço o que tem creme de leite, maçã, limão, batata, cenoura, ervilha, milho e o frango. Aqui é o meu pedaço, sabe? Então, é isso. Para começar, a gente tem que primeiro descascar todas as batatas. Aí eu vou descascar uma por uma e vou picar bem pequenininho. E vou descascar a cenoura, vou picar também e vou colocar para cozinhar. Então, é isso. Vamos lá, né? Eu vou descascar a cenoura, vou picar bem pequenininho. Agora eu vou colocar a cenoura para cozinhar. em uma panela. E uma panela. Opa! Cena! Ah, batatinha! É isso. Batata não. E agora a batata do outro lado. E outra panela. Quem quiser colocar junto, pode colocar, mas eu não costumo colocar junto não, porque é uma cozinha diferente da outra. A batata sempre cozinha primeiro. Então, quem quiser colocar um pouquinho de óleo, pode colocar, mas eu não costumo colocar óleo não. Deixo cozinhando assim mesmo. E coloca só um pouquinho de sal aqui, um pouquinho aqui. Certo? Então, é isso. Vai ficar cozinhando. Agora eu vou partir para outra coisa. Agora, na panela de pressão, eu vou colocar os pedaços de peito de frango. para cozinhar. Certo? Coloquei tudo, tá? Aí eu coloco... Sazon, certo? Dois saquinhos de sazon. Coloco um pouquinho de óleo. Agora eu coloco dois copos de água. Ou mais, acho que vou colocar aqui. É, só isso dá cinco copos de água, tá gente? Fica assim, ó. Certo? E agora... Vou fechar. E esperar cozinhar pelo menos uns 20 minutos. Agora eu vou picar a maçã, tá? Eu vou descascar ela toda. E vou picar. Certo? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Música Então, eu vou cortar o palmito, a cebolinha. E depois a azeitona, tá? Então, vamos lá. Gente, já ferveu. Agora eu vou escorrer aqui a batata. E a cenoura. E vou deixar esfriar um pouco. Enquanto isso, eu vou terminar de picar o que falta. Então, gente, eu já piquei o que tinha que picar, que era azeitona, o palmito e a cebolinha em conserva. Aí eu coloquei a batata e a cenoura. Agora eu vou dar uma leve misturada. Para a batata não desmanchar, né? Ela não está tão cozida, mas pode acontecer dela desmanchar. E... Agora... Eu já... Já tirei a conserva daqui, já joguei a água. Agora eu só vou colocar a ervilha. E o milho. Mexer mais um pouco. Tem que mexer com bastante cuidado. Quem tiver em casa uma vasilha maior para mexer... É melhor, viu? Porque essa linha aqui está ficando pequena. Mas eu também sou exagerada. Quando eu faço salpicão, eu faço para durar almoço e jolta. Então... É assim mesmo. E desculpe o eco do som. Porque eu estou na cozinha, então faz eco mesmo, tá? Então é isso. Agora eu vou... Agora eu já misturei. Vou abrir meu creme de leite. E colocar só um pouco, tá, gente? Não coloca muito pouco. Bom, meninas, ó. Meu frango já cozinhou. Já tirei toda a água. Agora... Eu vou fechar. E sacudir a panela. Deixa eu abrir para mim ver se meu frango está desfiado. E olha só! Está! Viu? É muito fácil. Ficam alguns pedacinhos grandes. Mas... Está vendo, meninas? É só sacudir a panela de pressão que desfia. Então... Eu vou sacudir só mais um pouco para me terminar de desfiar. E já vou montar o sobrepão. Certo? Vou montar essa aqui. Então, eu vou passar um pouco desse salpão para a outra. Basilha. Porque em uma só não dá para mexer. Assim, mais ou menos. Agora fica esse tanto aqui. Agora eu vou colocar o frango desfiado. Aqui. Uma mexida. E é isso. E é isso. Gente, eu vou colocar um pouquinho de maionese. Aí. Vou colocar um pouquinho de maionese para misturar. Então, gente. Aqui eu vou deixar esse mesmo. E eu vou passar esse aqui para cá. Se não der, coloca um pouco na outra. Isso aqui é opcional, tá? Você coloca se você quiser. Colocar de bagazinho. Colocar ali. Aí você espalha com a mão mesmo, assim. Minha mão está limpa com a gente. Vou colocar um pouquinho de cá também. Essa batata é meio escurinha, né? Eu nunca comi dessa batata palha. Será que é gostosa? Será que é gostosa? Não sei, gente. Vou colocar. Vou colocar a peixão. Vou colocar a peixão. E pronto. Aí, gente. É desse jeitinho que eu faço. Desse jeitinho. Eu salto ele. Então, rende isso tudo. Aquela receita que eu fiz. Então, quem gostou, dê um curtir para mim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E um beijo. Até a próxima. Tchau.